A CIDADE NO BRASIL 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 Melhoria da merenda escolar sendo no mínimo 30% da agricultura familiar A mobilização buscou também denunciar o fechamento das escolas do campo Nos últimos anos foram fechadas mais de 24 mil escolas rurais em todo o Brasil Sendo que só no Paraná, na década de 2000, foram fechadas 44% das escolas da zona rural A educação não pode deixar acontecer isso, não é verdade? Sim! 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 Ó, a oferta de EJA O EJA não tem que ter também? Sim! Tem estudo para jovens e adultos? Sim! Sim! Então, minha gente, ó, ó, estruturas para escola itinerante Ó, tem escola que tá caindo porta, é, sala de aula, faltos materiais e essas coisas, né? Tem que estudar, tem que estudar o arbítrio Porque se ficar dentro da sala de aula, com certeza a sala vai cair na nossa cabeça, né? Ai, ai, ó, nossa companheira não fala a verdade aqui? Aqui, creio que todo mundo tem dificuldade, né, mas na escola, em casa também, que às vezes fica muito difícil, porque, tipo, no nosso colégio mesmo, às vezes tem algum churrasqueirinho assim e o professor já foi embora Pô, isso não é tipo, né, que a gente também precisa estudar e ter educação melhor E a gente também precisa ter o estudo Aí, esse tempo eu nunca falava no novamente Que ia ter estudo com os mais velhos Só que, como, até hoje a gente tá esperando nunca venha aparecer Por isso que eu acho que às vezes é bom a gente lutar bastante Porque no final a gente guarda no centro Pô, deixa aqui eu agradeço! Pô, deixa aqui eu agradeço! Pô, deixa 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 eu agradeço! Obrigado.